Assim, então, de repente, eu passei a oportunidade de eu vir tocar aqui no Brasil. Eu nunca vinha tocar aqui no Brasil, eu sentia muito isso, sabe? A vontade de vir aqui mostrar meu trabalho. O meu trabalheiro, o Ian Guilherme, por exemplo, nós tocavamos o mundo todo e nunca tocavamos aqui no Brasil. Criança das cabeças e tudo, sabe? Coisas são coisas que o nosso país tem essa coisa, que tem tanta... Eu antigamente reclamava muito, me magoava, mas depois eu entendi que para você trabalhar no Brasil, você tem que estar aqui. Porque acontece tanta coisa aqui, a variedade é tamanha, que para o lado que você for tem 10 estrelas. Então não dá para se lembrar do que está lá fora. É assim. Então se eu quero trabalhar aqui, eu tenho que vir para aqui. Porque tem tanta coisa acontecendo, a mistura tão grande do nosso povo, com a miscigenação de tudo, a criatividade, então vai para todos os lados e de uma maneira fantástica, assim, a Sábia, os dois lados fantásticos. Portanto, essas coisas, assim. Mas você perguntou mesmo o quê? É assim. É assim. É assim.